Com o presidente do Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! Com o Brasil, é o Brasil! É o verde e amarelo, a cor do Brasil. É o verde e amarelo, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil. É o verde e amarelo, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil. É o verde e amarelo, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil, a cor do Brasil. É o verde e amarelo, a cor do Brasil.